Estou aqui pra te dizer o quanto eu amo você, mãe E vou te amar por toda a vida, só ouve, oh mãe querida Estou aqui pra te dizer o quanto eu amo você, mãe E vou te amar por toda a vida, só ouve, oh mãe querida Playout, jogo rápido, pá e pronto, colocou o fim nos meus planos Nos meus sonhos, como tantos manos sonham Também sonhei, tentei me adiantar, porém não evitei Ignorei aquela que me buscava, me assombrava, me ameaçava Se pá até me intimidava, que dó dela, fria, escura e sem sorte Doce tantos contigo e sempre só dona morte O seu nome vai ser, quando te perder, prefiro nem pensar, melhor esquecer Perdão, vejo ao longe a ironia do discurso, naufragando no mar Como um quilo de chumbo, onde eu errei, será que subestimei? Eu tô vivendo um pesadelo que não acordei O mundo tava colorido e eu vivia reclamando Depois que você se foi, vejo tudo em preto e branco Pronto, lágrimas, que dor forte no umbigo O que pega comigo, tá ficando vazio Já falei tanto de mortes, não vou fraquejar Antes o narrador, hoje o protagonista Em vão, fui localteado, ó que fita Tá bom pai, entendi sua mensagem Todos sem exceção, estamos aqui de passagem Se é tua vontade, tá feito Discordo, mas aceito Só tira essa dor do meu peito Ilumine ela, dona Vera Guerreira Que sofreu a vida inteira, minha eterna companheira Coloque-a em bom lugar, apresente a ela o mar Pois infelizmente eu não pude apresentar Noite de inverno, dia sem sol Sem você, só solidão Aperta o peito, a dor da despedida Ponto final do envolvido Noite de inverno, dia sem sol Sem você, só solidão Aperta o peito, a dor da despedida Ponto final do envolvido Fotos, fotos, fotos Só vejo fotos Tentando te trazer de volta Sei que não posso Noto cedo Tua presença É natural Só fomos separados Por um corte numilical Nossa, que ruim, mãe Como é ruim Eu juro não esperava Que seria assim Sabia que seria um dia Mas não tão rápido Imprevisível Estúpido E trágico Pânico, atropelamento Uma vítima fatal A senhora aqui pra mim Era mais que especial Traumatismo crâniano Onde ela tá que eu tô chegando Não se vá ficar com nós, mãe Já se foi Eu te amo O autor Um trabalhador Felizmente Se não fosse infelizmente Era com a gente Só pra clarear Pra ficar transparente Não ficar nada pendente No gelo cê me entende A Edna e a Liz Estão bem na medida do possível Ilumina o Marcelo Protejo o Edmilson A Raíssa e a Malu Agradecem E os vestidos são lindos Não falam Mas já tão podendo usar Com a mesma alegria Que lembra teu sorriso Pena que a senhora Não teve tempo de entregar Eu e o Vitor Como aqui só na coletividade Pra dizer que a senhora mãe Deixou muita saudade Noite de inverno Noite de inverno No dia sem sol Sem você só na solidão Aperta o peito A dor da despedida Ponto final do ouvido No extremo do perre dos acontecimentos Ocorreu uma fita que me deixou surpreso Além dos parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos Na sua vida Não constam inimigos Conseguir o seu exemplo É difícil Mas quem sabe Eu consiga alcançar Ao menos a metade Da sua sabedoria Da bondade Do seu coração Dom Raro Hoje em dia Doadora de perdão Sua alegria Era estar com a família Demorou E lá estavam todos Em perfeita harmonia Tio Reni representou Juro me emocionou Quando virou na esquina O Expresso Araminas Ali eu vi O que vale de verdade O que realmente conta Nessa nossa viagem Que Deus te conforte Hora de partir Sua benção mãe Pra me despedir Noite de inverno Dia sem sol Sem você só na solidão Aperta o peito A dor da despedida Ponto final do ouvido Noite de inverno Dia sem sol Sem você só na solidão Aperta o peito A dor da despedida Ponto final do ouvido Sei que todos se vão Mas me diz como explicar Sei que todos se vão Mas me diz como explicar Sei que todos se vão Noite de inverno Aperta o peito Ela está no Se vão Noite de inverno